e aí faz um furinho é Patrícia tô vendo se vai sair algum sanguizinho assim pisado né essa daí ela já é roxa porque uma vez uma amiga minha Andréa pisou há anos atrás ficou até aí nunca caiu e nem vai Olha que interessante né caralho e nós pendurar um brinco depois né ficar um buraco e fecha depois negocinho é mesmo Patrícia assim às vezes no vulco do tumulto um dia que eu tô muito estressado eu me vejo às vezes com o pé na boca tu acredita é normal não tipo assim uma unha eu já vi algumas pessoas com essa mania né mas é muito raro não mas não é de sempre não entendeu é tipo assim é tão gostoso não mas já passou né hoje em dia não consigo mais não muita gente não faz isso não botar o pé na boca pouca gente viu é não se a se a podoga tá dizendo então só eu mesmo boto o pé na boca eu avisei o meu marido ele disse me avise quando terminar que a gente vai sair para comer para comemorar é mesmo e Patrícia a gente tava na minha tava na minha palestra que eu fui lá diga aí que você achou e ela disse que foi com o marido dela e olha que a minha palestra foi a última assisti até o final que até o final foi boa mesmo gente foi uma coisa espontânea que ele é espontâneo desse jeito então a gente se conecta não é aquele negócio a gente só admirar é se conectar e ela perguntou e é muito interessante ela perguntou mas a gente percebeu que você não usa slide não usar nada de se aquela palestra aquela palestra não é nem palestra né minhas palestras assim então eu não gosto de botar slide eu não gosto de botar muita coisa porque eu quero que as pessoas você já tá me vendo aqui toda hora nesse negócio aí eu gosto que a pessoa se conecte a mim então assim falando que eu tenho palavrãozinho outro né mas prenda atenção não prendeu até o final assim deu uma hora e eu tenho que ir embora foi rapidinho mas quando mas todo mundo me desconectou muito tá chegando já né no sanguinho aí me deixei dar uma aguinha na boca é a gente eu tenho isso eu vou confessar que eu gosto olha deu um sal aí vá você é boa mesmo viu cadê menina o sangue que é interessante oi vai me tirar agora vai minha filha vá interessante eu gosto de ver eu gosto ela doida para chupar o uinho aí passado Patrícia gente eu confesso que isso aqui é uma delícia eu adoro vai mulher pega o negócio para fritar com cuscuz depois com cebola que é sangue interessante fica pisado esse sangue aí dentro é por anos né porque tem um aí que já tá por anos viu ele ficou retido esse aqui é mais novinho né por isso que ele tá líquido assim sim quando ele passa mais não outro já se aposentou aí dentro que eu tenho esse sangue desde que eu tenho 16 anos sabe o que eu achei interessante que não doeu nada não é porque você é boa porque todo mundo aqui me disse que você era todo mundo eu digo que é uma pódola só vem esse nome Patrícia Cury Patrícia Cury Patrícia Cury olha gente ela mesma olha que interessante como a unha foi ficando clara mulher pelo amor de cada pessoa tem o seu dom diga tem gente que tem um são de cada coisa cada cada pessoa é bom em uma né olha minha unha tava roxa roxa menina tá vendo cara como é interessante isso né às vezes a gente não gosta de ver o trabalho do outro se eu quiser que o outro mas é é importante porque eu tava anos com essa unha pô de velha e a outra não machucou agora no jogo mas essa aí já tava roxa você lembra gente há anos eu tinha o que 18 anos que Andréia mãe de Brenna Isadora pisou no meu pé no dia que tava com o sapato apertado eu rodei a mão na cara dela com tudo assim foi tão instantâneo a gente criança mulher pisou no meu pé assim de malvadeza e começou a rir aí ficou assim roxa até hoje você vê né e quando a pessoa resolve porque é feio uma unha roxa no pé eu detestava ficava escondendo eu já botei até bandeira do nada a mulher vem aqui a unha tá voltando a ficar branquinha como é que pode isso e aí e aí